Hoje fui explorar mais um pedacinho da Floresta Negra e visitar o Mosteiro de Hirzal. As estradas estavam calmas. O Mosteiro de Hirzal fica no norte da Floresta Negra. Foi um dos mosteiros mais importantes da Alemanha. Vários mosteiros foram fundados a partir daqui, mas também a renovação das comunidades existentes após a chamada Reforma Hirzal. Durante a Guerra dos Nove Anos, o complexo foi incendiado em 1692 e depois caiu em ruínas.